Eu sou o recado de Deus, não vou liberar a palavra de abertura, mas aquilo que Deus colocar no teu coração, oferta o seu melhor nessa noite, viu? Quero ver se amanhã alguém vai me filmar aqui, irmão. Queira a foto de mim, é. Tá vendo, né? Tá bom. Vamos não viajar, pelo amor do Senhor. Olha o que fica mais, irmão. Vem comigo, me cantar, vai acontecer milagre. Vem comigo, me cantar, vai acontecer milagre. Olha o que fica mais, irmão. Vem comigo, me cantar, vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Vem comigo, me cantar, vai acontecer milagre. Vem comigo, me cantar, vai acontecer milagre. Não tem nada aqui, não tem nada aqui, eu já posso ouvir. Não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui, eu já posso ouvir. Não tem nada aqui, não tem nada aqui, eu já posso ouvir. 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 Amém. 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 Amém.